Olá meninas lindas, lindas, gatonas, se portamos rodivorta, tudo certinho aí, tudo joinha seus meninos? E aí, tudo ok com vocês? É, que bom, fico feliz, tá certo? Muito prazer, eu sou a Dani, aqui do canal Arte Entalagasta com Dani, você já conhece já, né? É, já tá acostumado aí, né? Quando você vê o sininho clicando, já vem correndo? Já? É, ó, bate aqui pra mim, né? É isso aí, isso mesmo, vem correndo, tá? Seja o primeiro, tá? Comentar. Gente, olha nos comentários, às vezes assim, eu não respondo lá, mas eu leio, você vê? Eu deixo o coraçãozinho, né? Pra saber que eu passei lá, mesmo se é crítica, alguma coisa, eu deixo pra você saber que eu passei lá e depois eu respondo nos vídeos, pergunta, tá bom? Mas, ó, quer receber o coraçãozinho? Deixa aí o comentário. Ai, que bonitinho, né? Gente, ó, eu passei bem rapidinho, tá? Não vou tomar tempo. Só pra mostrar pra vocês o quanto eu usei de cerejeira aqui na cueca do ursinho. E o bichinho não vai ficar pelado, né? Gente, olha só que lindo, mas ficou excelente, excelente. Hoje, como eu já mostrei pra vocês, né? Eu fiz com o Milano Marrom. Vocês lembram que eu falei que vai precisar de mais um outro, porque a gente tem aqui pra preencher ainda, tá? Mas agora eu vou começar a preencher as costas, aqui aberto, como eu já mostrei pra vocês também, né, ó. Agora eu vou começar a preencher aqui, nessa parte, tá? Então eu vou precisar de mais um desse, o resto que eu precisei pra terminar aqui, e mais um, né? Então, três rolos pra fazer esse ursinho. E no caso, essa calça dele aqui, eu usei um, mas de 200 gramas eu tô falando, tá, gente? De 400 em mais. Eu gosto de fazer a noção mais ou menos com os pequenos, porque daí você, pelo menos, baseia. Às vezes pode ser que sobra, né? Ou que não dê, pelo menos você vai saber, ó, vou comprar já um de 400, tá bom? Então, aqui no caso, teria que ser um de 400, ou se não, um desse, mas um pouquinho do outro. Porque vai ter que preencher aqui, né, como eu já terminei, e aqui as costas dele, tá? A calça do bichinho. Nós ia fazer com o azul oceano, né? Eu queria muito fazer com o azul oceano. Mas, gente, eu achei que ficou excelente. Ah, eu deixei a pergunta aí, muita gente respondeu, eu queria o cerejeira também, no Instagram também. E, enfim, vermelho com barro marrom combina bastante, né? Não ficou bonito? Você gostou? É, eu também gostei, né? Bom, era isso só que eu queria passar e mostrar pra vocês. E outra coisa que é bem bacana explicar pra vocês e falar. Que eu estou cortando com esta régua aqui. Gente, tem gente que não sabe o que é essa régua aqui. Essa régua aqui vem junto com a agulha esmirna. Quando a gente compra a agulha esmirna, vem essa régua. Então, quando a gente corta o barbante aqui nessa régua, fica em 5 centímetros. Fica bem pequeno, tá bom? Então, fica pequeno. E, então, tipo assim, se eu estivesse fazendo esse ursinho com maiores, eu ia gastar mais barbante, tá bom? Quanto maior o fio, mais barbante você gasta, tá certo? Então, essas medidas, essa quantidade de barbante que eu estou falando pra vocês, é por causa que é 5 centímetros, tá certo? Vai que você faz com 10, 12 centímetros aí, depois não dá. Fala, Dani, você falou, e aí, e aí? Rapaz, você ouve direito esse negócio aí, rapaz. Você fala direito comigo, hein? Olha só, hein? Aprende direito aqui, Catia, hein? Catia está falando pra você, hein? Tá combinado? Então, tá. Ou se não, se eu corta o papelãozinho, tá bom? Não tiver a régua aqui, corta o papelãozinho de 5 centímetros, que vai dar a mesma coisa. Nós fazemos qualquer negócio aqui, tá certo? Bom, é isso mesmo que eu queria passar e mostrar pra vocês. E vou deixar aqui qualquer coisa, mais alguma dúvida, vocês deixem no comentário, que eu vou responder depois no próximo vídeo, tá certo? Ó, ó. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, hoje e sempre, tá certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, e assim me permitir, hein? Tchau! Tchau!